Bom dia, Nação Rubro-Negra, vim trazer um vídeo aqui, né, exclusivo, luto no futebol, né, mundial, né, lateral esquerdo do Nacional Juan, né, que jogou contra o São Paulo, tem até um colega dele, né, que o Vitória tá querendo, né, o centroavante. Então, luto, né, é complicado um momento desse, um garoto, praticamente, 27 anos, entendeu, era um zagueiraço, felizmente, né, é a vida, acabou desse jeito aí, né, 27 anos de idade o zagueiro, faleceu, entendeu, não suportou, né, e vida que segue, né, que Deus conforme, conforte a família deles, a mulher e o filho, né, ou filha, se tiver, é isso aí, galera, estamos de luto, né, o futebol brasileiro tá de luto hoje, e mundial também, né, esse zagueiro aí, Juan, jogou contra o São Paulo, teve um problema, aí me lembrou muito o caso de Serginho, né, caso de Serginho, do São Caetano, aí o jogador faleceu, faleceu, né, e agora a vida que segue, e hoje o futebol brasileiro tá de luto, não só o brasileiro, o mundo todo, né, é isso aí, galera, notícia hoje de manhã que eu tenho pra dar, é essa aí, viu, e sob o meia, depende de Fábio Mota agora, né, agora tá correndo atrás de um meia, quanto tempo, só ser futebol argentino, né, trazer dois meias argentinos, porque aqui no Brasil não tem, né, até os que tá na reserva aqui que presta, lá no Palmeiras, para três paranaense, não vai liberar, né, então, Fábio Mota tem poucos dias, deu a janela, encerra dia dois, se eu fosse ele, eu buscaria dois meias argentinos, um goleiro argentino, trazia mais cinco jogador pra esse grupo, né, dois meias argentinos, um goleiro, e um centroavante, entendeu, entendeu, era dois meias argentinos, um goleiro, um centroavante, e mais um de beirada, só isso, galera, se inscreve no canal e deixa o like, sentimento aí pra família aí do Juan, né, o nacional do Uruguai, é isso aí, galera, tamo junto, fui!